Na cidade de Pedra Azul, a Polícia Civil prendeu um homem de 30 anos. Segundo as investigações, ele é suspeito de ter engravidado uma adolescente de 13 anos. Esse está sendo investigado pelo crime de estupro de vulnerável de um adolescente de 13 anos de idade, a qual está grávida de três meses. Assim que a denúncia aportou nesta delegacia, instauramos inquérito e constatamos a gravidez. Sendo assim, representamos pela prisão preventiva do suspeito, o que foi deferido de imediato pela justiça local. Nesta data, dia 11, cumprimos a prisão preventiva e o indivíduo já se encontra no presídio local à disposição da justiça.